Oi galera, hoje nós vamos testar esse jogo, parece que é o mesmo jogo de carro, mas é outro, vamos ver que... Não entendi, bom, tá bom, vamo, 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 ah caramba, vou bater, vou bater, vamo bater, sai, sai fora, ai, 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 não. Isso, de boa Uou Ai, 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 escorregadinho Ganhamos Nossa Alba Isso Ganhamos Nossa Esse jogo já é legal Gostei Vamos arrumar um carro Esse aqui Comprei Compramos Nossa, ele é legal Gostei dele Mustang Nossa, é um Mustang Vamos passar uma corrida já Dinheiro fácil Corrida, vamos para a corrida Corridinha que a gente Pode Ó, gente O vídeo está ficando pouco Eu vou ter que encerrar A gente vai ter que Eu vou ter que parar o vídeo Daqui a pouco Opa Opa Boa A gente perdeu Vamos ver mais uma partida É É, como melhor Não é, para mim não mudou nada Mudou alguma coisa aí Para vocês Escada Vamos continuar Vamos ver Agora Ele vai começar Bora Arcar Vem Não Vem São Não Se for Um, 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 um Não! Não, Alba! A gente perdeu! Aff! A gente perdeu! Jave de bunda Não, 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 não Preparados? Sim! O chefe Está na hora do seu primeiro duelo na liga Estou para continuar Corrida 1 É minha É a nossa vez, ó Vamos, 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 galera! Vamos, 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 galera! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Dessa vez a gente acelera! E... me adiciono Me adicione Me adicione Me adicione Ih, nós estamos bem longe Uou, ganhamos Nós vencemos Agora eu tenho que parar por aqui Ou senão não vai dar certo Então, tchau galera Até mais Tchau, tchau